Música Começam as inscrições para o auxílio municipal. Merenda em casa também beneficia alunos da rede estadual. Secretaria da Educação muda de direção em Indaiatuba. Familiares denunciam a extinção do time de natação do PCD. No dia mundial do combate ao câncer, deputado de Indaiatuba destaca a lei que ajuda. Também falaremos sobre a língua indígena. No celular, empregos, feira livre e a previsão do tempo. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Dia mundial do combate ao câncer. O Jornal da TV Sol começa em 30 segundos. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos flex do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC. Sua saúde em primeiro plano. Sejam muito bem-vindos ao Jornal da TV Sol de hoje. Está em vigor a lei do Auxílio Emergencial Municipal. Está em vigor a lei que criou o Auxílio Municipal Emergencial. O texto foi sancionado pelo prefeito. Os nomes dos beneficiários foram publicados na imprensa oficial do município no dia 6 de abril. Os contemplados podem entrar no link da renda mínima no site da Prefeitura e agendar o atendimento presencial entre os dias 12 e 30 de abril. Neste atendimento, será realizada a conferência da documentação com o original que tem a foto. As pessoas que não conseguirem realizar o agendamento devem procurar o CRAS mais próximo da residência a partir do dia 12 de abril. O pagamento será realizado em três parcelas, sendo a primeira no início de maio em Conta Poupança Social Digital. Para mais informações, o telefone é o 3834-9225. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o Jornal da TV Sol de hoje. Está em vigor a lei do Auxílio Emergencial. O programa Merenda em Casa está realizando pagamentos. Cerca de 116 estudantes de escolas estaduais terão direito ao pagamento. O valor do benefício de R$ 55,00 é destinado à compra de alimentos. O programa é voltado às famílias em situação de pobreza e que estão registradas no Cade Único. O benefício é pago por aplicativos e mais informações podem ser obtidas no site merendoemcasa.educação.sp.gov.br Chegou a hora do giro de notícias. O Ministério da Saúde informou que vai distribuir 5.133 concentradores de oxigênio doados por 12 empresas ao Sistema Único de Saúde com o objetivo de auxiliar no tratamento de pacientes com Covid-19 na rede pública de saúde. Ontem, pela manhã, foi entregue um carregamento com 1.899 equipamentos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. As entregas dos demais aparelhos serão feitas de forma escalonada até o dia 14 de abril. Os equipamentos serão usados em pacientes com sintomas leves e moderados de Covid. Um dia após o Brasil registrar 4,2 mil mortes pela Covid em 24 horas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a criticar a adoção de medidas restritivas para tentar frear o avanço da doença no Brasil e disse que não haverá um lockdown nacional. As ações para restringir a circulação de pessoas têm sido defendidas por autoridades sanitárias para enfrentar a pandemia no país, que vive seu maior pico. Durante a fala, Bolsonaro voltou a defender o chamado tratamento precoce com o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença. Vamos ver onde serão as feiras livres de amanhã. Nesta sexta-feira, no bairro Jardim Bom Princípio, das 6 da manhã ao meio-dia, acontece a Feira Livre na Albina Brizola Ulistica. Haverá também feira noturna na Rua das Primaveras, em frente ao Centro de Convenções do Centro, das 5 da tarde até as 11 da noite. Ainda hoje, uma denúncia de extinção do time do PCD de natação. Já no próximo bloco, tem a mudança no comando da Secretaria de Educação e as vagas de emprego. Não sai daí, a gente volta já. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. A Câmara Municipal de Indaiatuba realiza as sessões ordinárias toda segunda-feira, a partir das 18 horas. Os encontros são sempre transmitidos ao vivo e, no momento, você pode acompanhar as sessões online, pela página oficial da Câmara, no Facebook e YouTube. Acompanhe e exerça a sua cidadania. Padaria e Confeitaria Carvalho, a mais completa da cidade. Temos os mais variados tipos de bolos, doces e também nosso charmoso kit festa. Por apenas R$ 144,00, você leva um kit para a sua festa com bolo, mini salgados e brigadeiro para 20 pessoas. Isso mesmo, um kit festa para 20 pessoas por apenas R$ 144,00. Aceitamos também encomendas de empresas. A Padaria e Confeitaria Carvalho fica na rua João Martini, nº 916, no Jardim Morado do Sol. A Podericia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas. Montagem de crachá em PVC e muito mais. De volta com o Jornal da TV Sol de hoje, a Secretaria de Educação tem uma nova chefia. A Secretaria de Educação está sob nova direção. A professora Rita de Cássia Trasferetti vai se aposentar após 11 anos à frente da pasta. Heleno da Silva Luiz Júnior é o novo secretário. Concursado pela Prefeitura há 9 anos, ele é formado em Educação Física, pós-graduado em Ciência do Treinamento Desportivo, mestre em Movimento Humano e pós-graduado em Doutorado da Ciência. A Secretaria de Educação é responsável por cerca de 26 mil alunos e dezenas de unidades autônomas em parceria, além de milhares de profissionais, entre professores, coordenadores, diretores e monitores. O orçamento da Secretaria para 2021 é de R$ 266 milhões, por força da lei, cerca de 30%. Vamos às vagas de empregos de hoje em Indaiatuba. Há oportunidades para jardineiro, serralheiro, pedreiro, montador de estrutura metálica, eletricista, coveiro, caldeireiro montador, motorista de caminhão, oficial de manutenção predial, pintor de obras, promotor de vendas, mecânico geral, ajudante de eletricista, ferramenteiro, encarregado, caldeireiro, auxiliar de linha de produção e auxiliar de confeitaria. Também existem vagas de emprego como assistente de vendas, controlador de acesso, coordenador de restaurante, vendedor, porteiro, manobrista, mecânico montador, operador de extrusora. O pátim Indaiatuba fica na rua 24 de maio, 1670, no centro, onde ficava a antiga rodoviária. O atendimento acontece de segunda a sexta, das sete às quinze para as quatro da tarde. O telefone é o 3816-9248. Hora do giro de notícias! A ex-vereadora de Piracicaba, Madalena Leite, foi encontrada morta ontem. A polícia militar encontrou o corpo com sinais de violência. Aos 64 anos, ela era a primeira travesti a ser eleita na história da cidade. O corpo foi levado ao IML e o caso foi registrado como homicídio. A Câmara de Vereadores de Piracicaba publicou uma nota lamentando o caso, assim como o ex-prefeito Jarbas Negri, a deputada estadual Bebel, a vereadora de São Paulo, Érica Hilton e o PDT, último partido que ela integrou. O Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que prorroga até o dia 31 de julho o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021, referente ao ano-calendário de 2020. Atualmente, o prazo se encerra no dia 30 de abril. Plínio Valério, relator da proposta no Senado, propôs um acréscimo ao texto dos deputados. A mudança sugerida pelo Tucano foi aprovada pelo plenário. Com isso, o projeto volta para nova análise na Câmara. Para que a nova data de entrega comece a valer, a proposta precisa ser novamente aprovada pela Câmara e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ainda hoje, nós falaremos sobre a denúncia da extinção do time de natação PCD, de Indaiatuba. Já no próximo bloco, tem o dia do combate ao câncer e o furto no Parque das Ações. O Jornal da TV Sol volta já. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos FLEX do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC. Sua saúde em primeiro plano. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse. Qualidade e design que duram. Bem-vindo ao Vila Elvéssia, do programa Casa Verde e Amarela. More em um local com fácil acesso às principais vias da cidade, com uma área de lazer completa para todas as idades. Saia do aluguel e mude já para um apartamento ideal para a sua família. Avaliamos seu carro ou moto para entrada. Financie hoje e ganhe documentação grátis. E ainda conte com parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua visita à Vila Elvéssia. De volta com o Jornal da TV Sol. Hoje é lembrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E um deputado de Indaiatuba é o autor de uma lei que beneficia os pacientes. Hoje é lembrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. O deputado estadual Bruno Ganem de Indaiatuba é autor de uma das leis recentes que mais beneficiam os pacientes oncológicos. Aprovada e sancionada neste ano, a lei dá a preferência aos pacientes oncológicos em filas de todo o estado de São Paulo. Segundo o parlamentar, a ação é uma ajuda às famílias em um dos momentos mais difíceis da vida delas. No Brasil, segundo o Inca, os tipos de câncer mais comuns são os de pele, de mama e de próstata. Quanto antes for o diagnóstico, maior a chance de cura. Uma serralheria foi furtada em Indaiatuba. Uma serralheria no bairro Parque das Nações foi furtada na madrugada de sábado. Conforme o registro policial, bandidos invadiram o estabelecimento e furtaram diversas ferramentas. De acordo com o proprietário, o prejuízo ainda não foi contabilizado, mas um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e preso. Hora do giro de notícias! Após anunciar o fim global da produção de celulares e com isso o encerramento da produção no setor na fábrica de Taubaté, a LG anunciou também que vai parar de produzir notebooks e monitores na cidade do interior paulista. De acordo com a empresa, a marca não tem intenção de seguir com as atividades na cidade. Com o fim das operações, 700 trabalhadores do setor da produção devem ser demitidos. Os únicos da cidade que devem se manter no emprego são os funcionários do call center, que vai permanecer funcionando. A Motorola anunciou que incluirá nos menus dos celulares que produz duas línguas indígenas. A empresa disse que estarão disponíveis as línguas Kaigang e Nengato, como parte dos outros 80 idiomas suportados na interface do Android. O objetivo é dar acesso às línguas indígenas por meio da tecnologia, visando também a preservação e perpetuação das mesmas no mundo digital. As comunidades indígenas são de origem no sul e sudeste do Brasil e também na Amazônia brasileira, mas também na Colômbia e Venezuela. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a denúncia da extinção do time de natação PCD em Indaiatuba. É depois do intervalo, não sai daí! Bom dia, compadre! Bom dia, compadre! Tudo bem com você? Tô nada, Su! Não consigo dormir direito! Uai, compadre! Já ouviu falar na Físio Mag? Eles têm um tar de um colchão magnético que tira a dor de tudo! Exclusive eu e a Dita compramos o tar do colchão! E é bom mesmo! E ganhamos quatro travesseiros baguá de flocos! Durmo bem mesmo! E é caro, compadre! Que nada, Su! O pessoal lá é bom de negócio! E de onde fica a Físio Mag? Pertico daqui, Su! Na rua Emílio Lopes Cruz 488, no Jardim Besonte, pertico da rodoviária! Mas olha só, compadre! Devido o tar do coronavírus, eles estão trazendo aqui em casa! É só ligar no zap 982928998 ou per 997965224 e chega rapidinho! O compadre Custó disse que tira a dor em pé de cotovelo! A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem Excelência, carinho e respeito por você! Olá meus amigos de Indaiatuba e região, começa neste sábado o programa Cidade Mix, que estreia aqui na TV Sol e também no Comando Notícia com transmissão a 1 da tarde. Começa a transmissão a 1 da tarde, você é meu convidado. Olha só, o programa Cidade Mix tem de tudo um pouco, é mix, tem informações, tem... Notícias comentadas, o melhor da semana, um resumo, dicas de saúde, algumas variedades e também neste programa de estreia, olha só, Nesse programa de estreia nós teremos a participação, uma entrevista com a secretária de saúde Graziella Garcia, com ela nós vamos ter informações importantes de tudo que está acontecendo na cidade, A questão de vacina, como está toda a situação, notícias importantes neste sábado que vamos falar com a Graziella Garcia, secretária de saúde de Indaiatuba. Então você é meu convidado, não pode perder, não perca neste sábado, 1 da tarde. De volta com o Jornal da TV Sol, familiares de atletas PCD de Indaiatuba se revoltam contra demissões, corte e a extinção do time que era referência internacional. Um abaixo assinado, divulgado nas redes sociais desde ontem, pede para que o prefeito de Indaiatuba libere a estrutura esportiva da cidade para equipe de natação PCD. A equipe foi extinta, segundo informa o abaixo assinado, e os atletas ficaram sem lugar para treinar e sem a ajuda de custos, sendo que muitos deles dependem da ajuda. Indaiatuba tinha uma das melhores equipes de natação paralímpica, com os técnicos Maceió e Bruno, que foram demitidos após 16 anos representando a cidade e o país em diversas competições. O abaixo assinado foi organizado por uma comissão de paz. A prefeitura não se manifestou até o momento. Câmara divulgou um balanço de ações. A Câmara de Vereadores de Indaiatuba, presidida por Jorge Luiz Lepinski, o PEPO, aprovou pelo menos 60 projetos de leis que ajudaram a enfrentar a pandemia de coronavírus. Um balanço foi divulgado nesta semana. A principal lei que foi aprovada pela Casa foi o Auxílio Municipal Emergencial para as Famílias Mais Carentes. Entre as outras leis que foram aprovadas, estão a punição para pessoas que furarem a fila. Desde janeiro até agora, passaram pelo plenário 648 documentos entre projetos de lei, que foram 55, e projetos de lei complementar. São cinco indicações, mais de 500. O número de internados continua caindo no Estado de São Paulo. O número de internados no Estado de São Paulo caiu ao menor índice desde 21 de março. É a primeira vez em duas semanas que o total cai para menos de 29 mil. Ontem à noite, havia 28.631 pacientes, sendo que 21 mil estão em UTI e 15 mil em enfermaria. A taxa de ocupação caiu para 88% na Grande São Paulo e no Estado. São Paulo tem quase 80 mil mortes, com mais de 2 milhões e meio de casos. Vamos falar de filmes de comédia? Acontece até o dia 11 de abril a primeira edição do Festival Brasileiro de Cinema Cômico. As exibições acontecem gratuitamente pelo YouTube. O objetivo é valorizar a diversidade e a qualidade da comédia feita no Brasil com todos os subgêneros, como sátira, comédia romântica, de costumes, paródia, pastelão, entre outros. A seleção de filmes conta com 32 curtas divididas em três mostras, sendo uma delas competitiva. O festival é uma homenagem à cineasta Betsy de Paula, apresentando os quatro longas em retrospectiva, entre eles a comédia romântica Celeste e Estrela, protagonizada por Dirapaz. Mais informações você encontra no site festecomico.com.br. Hora da previsão do tempo! Os indaiatubanos podem esperar uma sexta-feira com termômetros marcando mínimas de 18 e máximas de 31 graus. O tempo permanece firme durante todo o dia, com sol e algumas nuvens, mas sem risco de chuva. A umidade do ar estará entre 34% e 78% e os ventos com velocidade de 9 km por hora. Este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Temos um encontro marcado para amanhã neste mesmo horário com mais notícias. Nos siga nas redes sociais TV Sol 48, no Facebook, Instagram e YouTube. Agora você fica com a nossa programação, que terá o ShopSol e em seguida o Papo Sol de hoje. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri